Isso que é que o nosso programa traz toda semana. Então, meus amigos, é com grata satisfação que eu recebo aqui o Arlen, nosso goleiro de concessão do Jacopi. E é muito bom te receber aqui, meu filho. Boa tarde, né? E um Feliz Natal a todos. Vou chegar aqui um pouquinho. Boa tarde, né? E um Feliz Natal a todos também. Quero agradecer a Juliane e a todos do programa pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Nesse dia e uma data tão especial, né? Que está se aproximando para todos nós. Pois é. O Arlen, fale um pouquinho de sua história. Gente, quem quiser começar a mandar mensagens via Instagram, via WhatsApp da rádio. É só dizer, Juliane, eu quero concorrer, certo? Eu vou, Gabriel, abra a live aí no seu celular, por favor. Sou do Instagram. Ah, é mesmo. É coisa, né, Arlen? Meu filho está aqui, meu assessor. Ele disse que o celular dele está... Mas, sigamos. Eu vou botar, abra aqui, abra aí, que você vai acompanhar daí. E quem quiser acompanhar e quiser mandar mensagem, vai ser aqui também pelo Instagram. Um abraço, gritinho, a todo mundo que está chegando aí. Quero concorrer. Ana Coutinho, Ana, você é de onde? Hoje, né, eu estou aqui começando a organizar, viu? Estou começando a organizar as coisas. Abril, Gabi. Pronto, filho. Aqui, a partir de agora, é você monitorar aqui o pessoal que está dizendo aqui. Eu quero concorrer, quero concorrer. Pois é. O Arlen, fale um pouquinho, um pouquinho da sua história. Como você se apresentou aí no futebol, tudo direitinho. Eu comecei muito jovem, né? Com seis anos de idade, sete. Está muito. Com meus irmãos, né? Brincando na frente de casa. Logo depois, entrei na... Uma escolinha de futebol que o Joesso tinha aqui com a São Jacuí. Que era no campo de Tuíca, né? Também, na minha época, eu lembro que tinha muitos projetos. Que hoje deixaram de existir. Tinha o Segundo Tempo, que era ali na quadra do Antigo Tranquedo. E... Depois entrei para a escolinha também da Prefeitura. Onde eu passei um bom período também. Onde eu conheci vários monitores e professores. Juninho Doca, Joilso, Garrincha, o próprio Érico, né? Que eu tenho um grande respeito e admiração por todos eles também. Professor também, Léo. E todos esses tiveram um pouco de participação, né? Sim. Na minha história, né? Léo, lá do CEMEC também? Sim. Léo também. Léo foi um dos meus professores, né? Sim. E todos sempre me incentivaram. Sempre falavam que tinha certeza que eu ia colher boas frutos. E isso foi me incentivando. Também o apoio da minha família. Minha mãe, meu pai, meus tios. Todos tiveram presente, então não tenho que reclamar, né? De apoio de família. E a eles eu sou grato por chegar, me tornar quem eu me tornei e chegar onde eu cheguei, né? Hoje. Porque todo mundo sabe que a carreira de jogador de futebol tem muitos altos e baixos, muita dificuldade no começo. Antes de você conseguir isso, você passa por muita coisa, que não é fácil. Mas eu acredito que tudo isso que eu tive e tenho me ajudou muito, né? Essa base familiar e esses professores que eu tive aqui no município. Pois é. Então a gente observa, né, Rosa? Eu estou aqui com a mãe dele também. Eu estou com a mãe de meu amigo, goleiro Arlen. Que também traz um pouco da sua história, né, Ro? Eu estava dizendo. Uma mulher guerreira. Uma mulher que batalha por sua família, por seus filhos. Então, Arlen, você disse um pouquinho como começou. Vamos ver se você tem alguma pergunta para o Arlen. Enquanto isso aqui, gente, eu vou começando, anotando aqui. Vou me certificando com o meu filho. O nome de todo mundo que está entrando na live. Para poder a gente pegar e dizer assim, ó. Vou daqui a pouco começar a sortear. Certo? A primeira ceia. Teremos na tarde de hoje. Cinco ceias de Natal no programa Júnior Vieira. E com a participação de meu amigo Arlen, nosso goleiro. E aí, Rubens, tem alguma pergunta para o Arlen? Enquanto isso, eu vou aqui alinhando com todo mundo aqui, os participantes. É, Arlen. A questão da mudança Bolívia. A altitude, esses negócios. Aí a gente começou. Quais as dificuldades lá que você encontrou com essa altitude? No começo, quando cheguei, encontrei bastante dificuldade. Porque a gente passava mal os primeiros treinamentos. Somente eu e outro amigo meu, também que é de São Paulo. Que estava comigo todo esse ano. Encontramos muita dificuldade na questão da altitude. Porque é difícil para respirar. Até você se acostumar com o clima, com o ambiente, tudo. Demora um pouco. E também, no início, um pouco com a língua, né? Porque eles falam dois tipos de língua. Então, é um pouco difícil você se acostumar também. Você, no caso aí, você sente aqui que, depois dessa adaptação, você melhora como atleta? Você tem capacidade pulmonar, alguma coisa? Melhora. Creio que o time da Bolívia, né? Ou de qualquer outro país que tem altitude, leva muita vantagem quando a gente joga em nossa casa, nosso comando. Nível do mar. Nível do mar. Nível do mar. Favorece muita gente. Porque qualquer equipe que vai de outro país para lá, ou de outra cidade que não tem altitude, inventa muita dificuldade. Mas você é goleiro, mas consegue correr mais, consegue resistir mais, com a resistência física? Sim. Até os goleiros também lá praticam muita atividade física, muito trabalho físico, o que é muito importante para eles lá. Já jogou aqui? Mostrou a sua superioridade física para o pessoal daqui? Ainda não, né? A gente vai ter o jogo agora aí que o Júnior Santos está organizando, junto com o Alco, com o N, todos eles também quero... Gente, o pessoal está dizendo aqui que o som está ruim. Será, Lina? Está só aqui na live, está dizendo. Lina Machado Santana. Está dizendo. Está baixo nenhum som? Quero parabenizar eles também, né? Por isso que eles estão fazendo a iniciativa. Já é o terceiro ano, né? Vai ser que dia esse jogo aí, gente? Vai ser domingo agora, 8 horas da manhã, no Campo de Jango, na Gameleira. Então, também quero convidar todos vocês, né? Para estar presentes, porque a gente vai estar lá fazendo ali da festa. E para onde ajudar o próximo, né? Que é o mais importante. E como é que vai ser? Todo mundo... E quem são os jogadores desse dia maravilhoso? Você? Vai estar eu, o Júnior Santos, né? Outros jogadores também, o Jonathan, que também é filho da cidade. Sim. E outros nomes ainda que não foram divulgados, né? Que é surpresa para a galera que vai lá assistir. Pronto. Mas você não está no mesmo time, não, né? Vamos dividir, né? Creio que sim, vai ser dividido lá para ficar uma brincadeira bem legal e mais emocionante para todo mundo. Pera aí. Gente, ó.